Olá turminha, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Como é que está a quarentena? Tudo tranquilo? Seguinte, a gente está aqui mais uma vez, eu arrumo todos os bichinhos da Floresta da Capoeira para fazer uma atividade super legal. E como vocês sabem, a partir de agora, nossas aulas estão sendo em dois idiomas, em português e em espanhol. Olá amigos e amigos, chicos e chicas da América Latina. Estamos aqui, uma vez mais, para dar continuidade às classes de capoeira que estamos teniendo aqui com todos os bichinhos da capoeira. Sobretudo neste momento tão especial, tão difícil às vezes, que é o de enfrentar o coronavírus. É isso aí. E ontem a gente gravou uma música, espero que vocês já tenham escutado, recebido a música, que é a música da Rasteira do Corona, tá certo? Para quem não escutou, a gente vai cantar mais uma vez. Então, ayer nós publicamos um vídeo, eu creio que vocês o escutaram, não? De la música do coronavírus. Agora nós vamos a cantar uma vez mais e nós vamos a cantar todos juntos. Que lhes parece? É isso aí. Então é assim, ó, a musiquinha. Meu camarada, você que é capoeira. Repete. Meu camarada, você que é capoeira. Vamos lavar as mãos e no coronavírus. Vamos lavar as mãos e no coronavírus. Vamos lá. Meu camarada, você que é capoeira. Meu camarada, você que é capoeira. Vamos lavar as mãos e no coronavírus. Vamos lavar as mãos e no coronavírus. E vamos usar o álcool gel e no coronavírus. Vamos fazer a quarentena e no coronavírus. E vamos ficar em casa e no coronavírus. Vamos tocar no meio da... No coronavírus. E vamos chamar o sapinho. No coronavírus. No coronavírus. E vamos chamar a girafinha. No coronavírus. Ele está bem no leãozinho. No coronavírus. E vamos chamar o galantejo. No coronavírus. No coronavírus. Muito bom. É isso aí. Então agora a gente vai fazer os movimentos da capoeira. Dando uma rasteira no coronavírus. Vamos lá. Então afasta os móveis da sala. Prepara aí que a gente já vai começar. Estão listos já para fazer os movimentos da capoeira. Para dar rastreira no coronavírus. Para isso vamos alejar todos os muebles. Despejar bem a sala. E assim podemos fazer os movimentos da capoeira. Mas espera aí menino. Porque a gente falou. Cantor da rasteira no coronavírus. Mas como é que é uma rasteira? Ou seja. Como é isso uma rasteira? Então homem. Boa pergunta. A rasteira é um movimento muito legal da capoeira. A gente chama de movimento desequilibrante. E vai ser muito importante aqui nessa atividade do combate ao coronavírus. Ah então eu quero aprender. Isso aí. O pessoal lá de casa vai aprender também. A gente vai ensinar a rasteira na ginga. E vai ver como cada bichinho aqui também faz a rasteira. Vocês vão ver. Tá? Mas é o seguinte. Então antes da gente fazer a rasteira. A gente precisa se aquecer. Precisa preparar o corpo. E a gente vai aquecer fazendo a ginga da capoeira. Todo mundo aí lembra como é que faz a ginga da capoeira? Vamos lá? A ginga da capoeira mostra aí como é que faz. Bracinho para frente, perninha para trás. Vai de lá! Para que na frente comece a balançar. Diga que a capoeira você não pode parar cantando. Diga a capoeira mostra aí como é que faz. Bracinho para frente, perninha para trás. Bracinho para frente, perninha para trás. Muito bom! É isso aí. Lembramos a ginga da capoeira. Então agora vamos aprender a rasteira. Vamos lá, Romy? Muito bem, galerinha. Então é o seguinte. Para aprender a rasteira a gente vai usar uma garrafa pet vazia. Tá legal? Então eu já estou com a minha aqui preparada. Então faz assim. Vê aí na sua casa se tem alguma garrafa pet de água ou de refrigerante. Traz aqui para a gente começar a atividade. Então para fazer o movimento da rasteira vamos a recitar uma botella de plástico. Então vayam a buscar alguma e a deixem aqui em frente para aprender o movimento. Isso aí. Então a gente vai ficar em pé agora e vai começar fazendo a ginga. Então vamos começar com a ginga. E aí olha só. Uma das pernas vai entrar lá na frente. A gente vai abaixar, colocar uma mão no chão e o pé vai lá pertinho da garrafa. Então uma das pernas vai ir para adelante e vai colocá-se muito perto da botella. Isso. Por enquanto não vai derrubar. Então vai tirar e voltar lá para trás no rolê e volta na ginga. Tracamos a perna e volvemos em um rolê e para a ginga. Agora no outro lado, na outra perna. Deu a passada e entrou. Mão lá para trás. Bem perto da garrafa. Tira o pé e volta. Isso. E agora vai derrubar bem devagarinho. Então deu a passada e entrou. E opa. E agora vamos tirar da botella bem despacito. Isso. Agora volta. Coloca em pé de novo. Porque já deu um arrasteiro na garrafa. Vai. Ginga. Fez o balanço aqui. Entrou e derruba. Ginga, balança e tira a botella. Isso. Vamos lá. Agora mais um pouquinho então. Cantando e tocando. Vamos lá. Eu quero parar. Você que quer dar burra. Meu cabra. Você que quer dar burra. Quero ver você ginga. Me fazer uma rasteira. Quero ver você ginga. Me fazer uma rasteira. De novo. Meu cabra. Você que quer dar burra. Meu cabra. Você que quer dar burra. Quero ver você ginga. Me fazer uma rasteira. Quero ver você ginga. Me fazer uma rasteira. Beleza. Então, agora que estamos em cima da rasteira. Vamos ver como os diferentes animais também fazem uma. Isso aí. Então agora vamos ver como é que os bichos fazem a rasteira. E vamos começar pelo caranguejo. Como é que o caranguejo faz a rasteira? Então vamos começar com o canguejo. A ver como o canguejo faz uma rasteira. Se aproxima. Acerca o pé. Acerca o pé com o peino. E... Isso. Muito bom. Viram aí? Como é que é? Estica o pé. Estica o pezinho. E olha. Uau. Faz rasteira. Boa. Então a gente vai cantar uma musiquinha assim agora. Seu caranguejo, você que é capoeira. Seu caranguejo, você que é capoeira. Quero ver você jogar, fazendo uma rasteira. Quero ver você jogar, fazendo uma rasteira. Seu caranguejo, você que é capoeira. Vai caranguejo. E aí, conseguiram fazer em casa a rasteira do caranguejo? Foi fácil, não? Tranquilo, é isso aí. Então agora a gente vai ver como é que o sapo faz a rasteira também. Como é que o sapo faz a rasteira? Então o sapo vai fazer a rasteira assim, vai vir pulando, aí vai dar uma meia-vuelta e... Isso, faz o rolezinho e já faz a rasteira também, muito bom. Então vamos lá, vamos tentar fazer o sapo agora, a rasteira do sapo? Então vamos lá, assim a musiquinha, né? O seu sapinho, você que é capoeira, o seu sapinho, você que é capoeira, Quero ver você jogar e fazer uma rasteira, quero ver você pular e fazer uma rasteira... O seu sapinho, você que é capoeira, ou o sapinho, o seu sapinho, você que é capoeira, Quero ver você pular e fazer uma rasteira... Boa sapinho, muito bem! É isso aí turma, então fizemos o sapo e o caranguejo, agora vamos ver como que o macaco e a jirafa fazem a rasteira da capoeira. Então agora que fizemos o sapo e o cangrejo, vamos ver como o mono e a jirafa fazem a rasteira da capoeira. Isso aí, então vamos cantar a música, né? O seu macaco, você que é capoeira, olha o macaco! O seu macaco, você que é capoeira, quero ver você jogar e fazer uma rasteira, quero ver você jogar e fazer uma rasteira... O seu macaco, você que é capoeira, olha o macaco! O seu macaco, você que é capoeira, quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Dona girafa! Dona girafa, você que é capoeira, olha o chaco! Dona girafa, você que é capoeira, quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Beleza, turma! Muito bom! Fizeram aí o macaco e a jirafa? Muito bem, então é o seguinte, agora a gente vai fazer todos os bichos gingando e fazendo a rasteira da capoeira. Vamos lá? Então, agora vamos usar todos os animais que aprendem a rasteira da capoeira. Eu faço daqui, vocês fazem daí, hein? Tocando o birimbau. Vamos lá, Roma! Meu camarada, você que é capoeira, meu camarada, você que é capoeira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Eu quero ver você jogar e fazer uma rasteira... Muito bem turminha, é isso aí, então essa foi nossa atividade de hoje, onde a gente aprendeu a rasteira da capoeira, um movimento super legal, e a gente viu como cada bichinho aqui também fez a sua rasteira. Então, essa foi nossa atividade de hoje, já aprendimos a rasteira da capoeira e como cada um dos animais faz a rasteira, com suas especificidades. Maravilha, então lembrando que a gente está aqui nessa campanha de dar rasteira no coronavírus, e para isso a gente tem que ficar em casa, fazer a quarentena, lavar bem as mãos, usar o álcool gel e cuidar da nossa família e dos nossos amigos. Porque a nossa proposta é dar rasteira no coronavírus, não? Então, para isso o que temos que fazer? Levar bem as mãos, poner álcool em gel para se infectar também, e tomar muita água, isso é muito importante também. E é isso, nos deixar em casa, muito importante. Isso aí, e acompanhar os vídeos por aqui, para a gente continuar fazendo as nossas atividades, aprendendo e jogando a capoeira. Legal? Então a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até a próxima! Valeu, até mais! Obrigada!